Gente, a Solana está fazendo o que uma onda 4 normalmente faz, que é visitar o interior das três linhas do canal de Keltner. Eu estou vendo muita gente desesperada, porque a Solana perdeu 100, chegou a bater 97.14. Gente, uma onda 2, que é o que a Solana tinha feito antes desse pump até 126, uma onda 2 encursiona para dentro das três linhas do canal, acumulou, os cavaleiros do apocalipse se agigantaram quando a Solana, depois de ter batido 68, foi buscar o interior do canal, chegou a beijar a mediana em 51.23, só que eu falei que era só uma onda 2, depois ela explodiu numa onda 3, cuja máxima bateu 126.36. Agora a gente está voltando a visitar o interior das três linhas, pode até agulhar para 89, que continuaria com a tendência de alta no curto e no médio prazo, e no longo prazo também. Aqui, com certeza, isso aqui vai se desdobrar numa bela onda 4, ela fez uma onda 2 também agressiva, deve fazer uma onda 4 agressiva. Quando a Solana se fixar ali em 95, talvez 89, os cavaleiros vão voltar com tudo, sentando o bambu para os incautos venderem os seus ativos, e aí o que acontece? A Sol explode numa onda 5 que vai levá-la para 200 dólares. O mundo cripto é assim, a gente almoça o caos para jantar selvageria, e não adianta vir plotando os fundamentos da análise gráfica lá do mundo TradeFi, das finanças tradicionais, porque não se pode simplesmente transferir os fundamentos da análise gráfica TradeFi para o mundo cripto, porque não é assim que funciona. Aqui é perfeitamente normal perder 20%, chegamos a perder 25%, 26%, e continuar com a tendência de alta no curto prazo. Quer se contentar com 1%, 2%, 3%? Vai para a B3. Estão abertas as portas da B3. Agora, se quiser ter o sono dos justos, vai para a B3. Aqui a selvageria come solta, mas também o vezes 10 vem a cavalo, como diz o outro. Daqui a pouco eu volto, vou fazer árbitro um pouco a dote com o Zama Met, que quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.